Música Beleza? Ok, nessa palestra eu vou chamar de The Bleeding Edge Alguém aqui não sabe o que significa esse termo, Bleeding Edge, levanta a mão Bom, então rapidamente Bleeding Edge é quando você tem um software, por exemplo, na ponta A versão mais nova, a versão está em beta, está em alpha E você fala, nossa, vou usá-lo Porque ele vai ser muito foda, não sei o que Essa palestra na verdade é meio que uma bronca Tanto para mim, no passado Como para algumas coisas que eu andei vendo Principalmente na comunidade Ruby A gente tem uma certa mania de querer Tipo, abraçar a coisa nova E não dá muita importância para o legado Bom, não é Maurício usado, meu WordPress está aqui Se vocês quiserem acessar depois É interessante que tem um artigo bem legal sobre SQL lá Inclusive a primeira parte que eu vou falar é sobre SQL Então é algo interessante E eu meio que decidi fazer essa palestra depois do RubyConf Que eu vi muita coisa, por exemplo, de Elixir, de MongoDB e etc E não vi muitas coisas, por exemplo, de JRuby Ou de outras coisas que a gente já tinha visto antes E também foi baseado porque hoje eu estou trabalhando em uma empresa Chamada Autoseg Inclusive estamos contratando também A gente pode seguir.com, dar uma procurada lá A gente tem um produto que é para Enterprise em Ruby Parece meio estranho isso A gente conecta com SAP e conversa com mainframe usando Ruby É bem assim mesmo E lá a gente tem um software que ele está há muito tempo já em Ruby Ele começou no Rails Boom E aí eu fui migrado para o 2 O lugar para o 3 e provavelmente a gente vai para o 4 E tipo assim, essa migração, a gente foi vendo muita coisa ficando depreciada Muita coisa que a gente precisava Indo para o espaço E isso, digamos, é uma coisa que preocupa um pouco a gente Bom, a primeira coisa que eu vou falar é sobre MongoDB Como não podia deixar de ser Ah, deixa eu ser claro antes, mas nada Eu não sou contra MongoDB Eu só acho que muitas vezes a gente usa ele sem pensar Primeira vez que eu usei MongoDB eu vi todas as coisas legais Tipo, orienta o documento, JSON Não é exatamente JSON, é Bason, é um formato lá interno deles Mas enfim Ele tem novas queries, macroreduce e novas ferramentas para mexer com esse tipo de coisa Eu achei isso interessante Eu falei, pô, bem mais rápido e etc E tudo mais Até precisava fazer a minha primeira query complexa Que era mudar as coisas em vários documentos diferentes Usando macroreduce Isso ficou extremamente lento E o primeiro trato que eu fiz Eu peço desculpas para quem alguma vez estudou na UFBC E teve que fazer o matrícula Porque ela ficou fora por algumas horas Porque, tipo, não deu muito certo O que é a ideia do MongoDB? Ele é documento Mas a gente tem Postgre também Hoje tem o formato da Store Que ou JSON ou XML Ele suporta essas coisas também E eu vejo que muita gente de Ruby usa normalmente MongoDB para projetos novos E esquece que a gente tem um puta do banco de dados muito bom Que é o PostgreSQL Que faz todas essas coisas Ele, relacional Ele é rápido Por mais estranho que pareça falar que o banco de dados relacional é rápido Hoje em dia a gente vê muito isso De countDB, MongoDB ou Redis Eles são rápidos De fato eles são mais rápidos sim Mas quando você vai usar a estrutura deles O Postgre, assim como o MySQL Ele suporta a full-tax search Com uma PN interna dele Mas enfim, já existe Jam para isso Inclusive feito pelo próprio tenderlover E PLSQL Se alguém quisesse aventurar nesse mundo horrível de PLSQL Ele suporta também Mas aí tem PLPurr, PLPython Tinha PL Ruby Nações continuadas Enfim Se você precisar de mais Ele te dá Se você precisar de um negócio enterprise Uma coisa mais potente Mais parruda Ele te dá Porque ele está no mercado muito bem Eu deixei essa URL aí Tipo TPE Underline PSQL Que é uma apresentação de um cara que eu vi Que ele fez um benchmark bem interessante Em POSTGBO SQL Falando de... Falando principalmente sobre a ideia do Agastor E fazendo uma comparação com o MongoDB E ele mostrava que O POSTGBO SQL é mais lento do que o MongoDB Mas não tanto assim Eu acho assim Talvez para projetos que a gente está pensando hoje Vamos fazer um projeto novo e não sei o que Talvez vale a pena pensar melhor em POSTGBO 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 infelizmente ele não tem As james dele não são muito atualizadas Então a gente precisava Digamos que precisava de um pouquinho mais de trabalho da comunidade Para deixar mais estável essas coisas E aqui eu queria contar também um caso para vocês Que eu mexi lá no trabalhinho que a gente estava Eu tinha um código Com 15 linhas para fazer uma... 15 não 50 linhas para fazer um agrupamento SQL maluto É um exemplo bem mais complexo Mas a ideia é mais ou menos assim Imagina que você tem usuários e você tem endereços E você quer achar dessa tabela de usuários Quais que tem exatamente os mesmos endereços do que outros usuários Eu fiz uma... Tinha uma query dessas assim Que era um negócio bem mais complexo que isso Cheio de joins Que pesquisava esse tipo de coisa E ele demorava uma hora e meia Usando o Ruby Aí a gente mexeu nessa query E conseguiu deixar ele em 40 minutos E eu resolvi tentar fazer em SQL Alguém consegue imaginar quanto que deu o valor? Antes era Active Record Antes era Active Record Só em Ruby 5 minutos Não 10 milissegundos É tipo assim De uma hora e meia para 10 milissegundos O que eu quero dizer com isso? Ah, antes de mais nada Deixa eu mostrar aqui um pouco do AgraStore Se alguém quiser usar AgraStore Esses comandos Essa linha de comandos aqui Faz a sua tabela suportar AgraStore Dá uma olhada lá Por exemplo no Values Um insert normal Na ângua de Ruby Color Blue Parece um hash de Ruby E ele busca dentro desses objetos Ele faz índice dentro desses objetos Então talvez Se você quiser uma estrutura de documentos Você pode usar o PostGray Você não precisa de uma nova estrutura Ou de um MongoDB Ou coisa assim Ele não suporta restos alinhados Mas JSON suporta Então você precisa também JSON e também Faz uso também de JSON e etc Isso já está estável Já está desde o PostGray 9.0 E agora está no 9.3 Então é um banco de dados parrudo Assim que aguenta esse tipo de coisa E o que eu queria falar Na coisa do esquema É que SQL é poder Mas a gente não sabe usar E eu não sei usar a SQL direito Normalmente quando a gente pensa em busca A gente pensa em Tem uma tabela aqui Eu quero fazer match Desses registros que estão nessa tabela aqui Na verdade a SQL trabalha mais Com uma ideia dessa de conjuntos Por exemplo Aquela query lá de cima WhereUsers.name Igual a full OrUsers.bar Vai fazer exatamente aquilo ali Tem três conjuntos A, B e C Um deles está nos reisos da minha tabela No primeiro é um conjunto Hipotético de todos os nomes full E no terceiro é um conjunto Que contém de todos os nomes bar Quando eu faço tipo WhereUsers.name Igual a full Ele vai fazer uma intersecção Entre o A e o B Quando eu ponho WhereUsers.name Igual a bar Ele vai colocar uma intersecção Entre o A e o C Que são esses dois de cima aqui O ponto X e o Y E no fim Aquele OR faz uma union Eu chamei aqui O R de resultado E ele vai fazer essa união Todas Quando você começa a entender Um pouco mais Essa ideia de conjuntos Fica mais fácil Montar a query Eu estou para escrever um ponto No meu blog Sobre usando o ActiveRecord Para fazer essas queries No final das contas Quando eu fiz essa query SQL Eu não falei do resultado final O resultado final Foram sete linhas de código Ruby Usando o ActiveRecord Para fazer o SQL Que demorou 10 milisseg Então no final das contas O código até ficou menor Do que eu originalmente Tinha feito Que eram 50 linhas Então tipo 50, 10 linhas Mais rápido Parece uma coisa interessante Agora um pouquinho Sobre Elixir A nova linguagem Elixir é outra linguagem da mente A gente sabe que Ruby A gente não tem Threads reais Ele tem uma Global Interpreter Lock Que não permite Que duas threads Rodem de fato Simultâneo Isso Para processamento mesmo Para IO Não tem problema Porque o Ruby Consegue fazer O IO simultâneo Mas para processamento mesmo Isso é um problema E como a gente tem Hoje computadores Com vários cores E etc Usar isso é um problema Então veio a ideia do Elixir Mais um disclaimer aqui Eu não falo mal de Elixir Eu particularmente Não estudei ainda Porque eu não tive nenhum projeto Que eu achei Que eu falo Não, vou estudar Elixir mesmo Mas eu acho assim Elixir é uma linguagem Muito legal Só que ela é muito Com novas coisas Ela tem uma nova VM Nova linguagem Novos conceitos Novas formas de plano Novas bibliotecas E etc Lembrando que ela é funcional E ela tem a concorrência A partir de atores Ou seja Você não está nem no mundo Orientado a Objeto Você vai ter que começar A aprender a pensar funcional Para talvez a gente Isso não seja um problema Porque a gente está pensando Um pouco nisso Mas se você vai querer Contratar uma pessoa Para a sua equipe Você vai falar para ele Olha, você precisa saber Elixir Ah, mas eu vim do mundo No Java E estou aprendendo Ruby agora Como é que eu vou saber Elixir Como é que eu vou saber funcional O cara Às vezes o cara É crânio em orientação a objeto Mas você não contrata ele Porque você precisa De uma linguagem Que por exemplo Seja só funcional Que é o caso Elixir E A mais problemática Na minha opinião É a parte de novos deploys Porque Hoje a gente tem Por exemplo O Heroku Essas coisas todas Que fazem deploy Para a gente De uma forma muito fácil Mas o Elixir Você não tem Até onde eu sei Você não tem Um monte de concorrência Assim para fazer deploy E automatizar de Elixir Talvez seja um impedimento Talvez alguma empresa Não queira instalar Uma VM do Erlang A gente tem esse problema De Com nossos clientes Que a gente precisa descrever Para algum Para muitos deles Exatamente o que a gente vai rodar Às vezes a gente vai A gente já teve briga Para rodar Apache Porque os caras só rodaram Por exemplo O Tomcat Ou só o JBoss Então imagina Eu vou falar para ele Ah, vou rodar uma VM De Erlang Lá na sua máquina Não vai dar muito certo Então Ao invés de Elixir A gente poderia tentar Usar Scala Que é uma linguagem Da JPM JPM ela está Bastante tempo no mercado Assim como a VM de Erlang Está bastante tempo no mercado Ela é funcional E orientada a objeto Então você Tem todas as vantagens Da linguagem funcional Mas também tem todas as vantagens Da orientação a objeto Ela é Também tem concorrência Com esse tema de atores Inclusive eu coloquei Que é o nome da biblioteca Que a Scala está usando Uma biblioteca muito boa De atores Ela tem tipagem estática E algumas pessoas Vão entrar em pânico Aqui Mas vocês vão ver Que não é Nenhum bicho de sete cabeças Ela está na JPM Então JRUB roda na JPM Também A gente pode se comunicar Via bytecode JDBC ORM Todas essas coisas Já estão Feitas em Java Ou em JRUB Ou em alguma outra linguagem Que você pode Intercomunicar com Java Ela é rápida Para caramba Só que ela precisa de ajuda O que eu quero dizer Quando ela precisa de ajuda Hoje ela não integra 100% com o JGRUB O JGRUB integra Melhor com Java Do que com o Scala Embora as linguagens Serem muito mais parecidas Aqui eu fiz um teste Eu chamei essa classe aqui De SomeTest Está dando para ver direitinho? Beleza Fiz a classe chamada SomeTest Inclusive aqui é um exemplo Interessante de Monads Nesse método Apply Só contextualizando um pouquinho vocês Map é exatamente igual A um hash de Ruby Só que como é uma linguagem estática Eu preciso falar Que Map É da classe Map Que a Key É uma String E o Value É uma String Aí eu tenho o Apply O Apply Ele é exatamente igual Ao abre e fecha colchetes Do Ruby Só que em Scala A gente faz com parênteses Não com colchetes Então por exemplo Você tem lá O Apply Key String Alguém já programou em Java Com um List Com um Hash Map Essas coisas assim Vocês vão ver que Quando você faz um Get E você não tem o objeto lá Ele te dá uma exception Isso para a gente de Ruby Que está acostumada Com retornar nulo É muito ruim Então eu fiz esse comportamento aqui Eu fiz um Get Quando eu faço um Get Em escala Ela retorna um Monad Que é o Monad É o tal do Monad Maybe Esse é o Monad Maybe O que significa? Talvez te entregue um objeto Vai depender se ele existe lá ou não Eu faço um Pattern Match aqui Map.getKey Match Então Case SumValor Ou seja Tem algum valor lá dentro Então retorna o valor Caso Known Ou seja Não tem nenhum valor Retorna o Nulo Comportamento padrão E o Transform É basicamente o Map Que eu fiz aqui Eu reimplementei o Map Do Hash Mas com uma pequena diferença Do Transform Eu passo as Keys Aquele asterisco no final ali É para o Splat Operator É igual ao Splat do Ruby Você pode passar vários argumentos Então por exemplo Se eu tenho A, B e C E eu quero transformar Só o A e o C Eu passo tipo A, C E passo um bloco depois A sintaxe de bloco É essa do FN Aí KingsMap FNMap Não sei o que Tudo depois eu transformo em ToList Para transformar em uma lista De objetos aqui Ok Aí vem o problema Como é que eu me comunico Com Como é que eu uso isso? Primeiro vamos ver O meu exemplo é a escala O meu exemplo é a escala Para a escala Eu uso isso aqui NewSumTest Passo a KeyValue 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 Perceba que é bem parecido Com o Ruby A única coisa é que o Key Aqui é com traço O Ruby é igual Fiz lá um println Só para dizer que Essa versão de escala Primeira coisa É tipo Estou pegando um elemento Qualquer O A Segundo estou pegando Um elemento qualquer Z Que isso daqui vai retornar nulo E depois eu faço o transform Passando A e Z Quero transformar o elemento A e Z E jogar um útil uppercase Ele obviamente vai tornar Alice em maiúsculo Uma lista com Alice em maiúsculo E com Carlos em maiúsculo E vai ignorar o Bob Que eu não quero Não passei ele aqui no parâmetro Como é que eu interpreto isso em Ruby? Em Ruby Eu precisei fazer um objeto em escala Para você poder Transformar Para você poder passar uma lista E para você poder dar uma map Porque Ruby O hash Ele vira um java útil map E o list O array do Ruby Ele vira um java útil list E escala não é Java útil map Java útil list É escala map Escala list Então eu criei um objeto aqui Chamando Ruby Que tem list e tem map Para eu poder usar Na minha linguagem Dessa fórmula Ruby.map E passar o hash de Ruby padrão Infelizmente O Ruby não consegue entender O stack operator de escala Então aqui no transforme Eu precisei passar uma lista A e C De qualquer forma O código Se eu for parar Para pensar bem Ele funciona Ele interpreta De uma forma muito parecida Com a versão de escala Inclusive Mais pra frente Eu vou mostrar As duas versões Lado a lado Vocês vão ver Que funciona muito bem Reparem que o do E o end Transforma em do end Logo Objeto lá de escala Que faz o closery Ou seja Uma função anônima Value monta o case Quando se transforma A gente vai retornar Isso daqui Na versão de escala E isso daqui Na versão de Ruby Ou seja Escala retorna a primeira versão Alice Null E uma lista Ruby vai chamar-se Alice Nile Porque o objeto Null é Nile E uma lista Até aqui Nenhuma diferença Entre os dois Só que Tem algumas coisas Que são problemáticas Aqui pra gente Por exemplo Aqui eu fiz Esse transform Lembra? Eu atribuei Uma variável Se eu imprimir Esse transform Ele vai retornar Uma list Essa é uma list De escala Se eu colocar P Transform Olha o nome Bizarro da classe Que ele me retornou Lá em cima Por quê? Porque essa é A classe de escala Que implementa a list Se eu colocar TransformingToA Ele vai falar DefineMetodoToA ForJavaScalaCollection E o outro E o outro Blá 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 Porque esse método Não existe Eu tenho algumas formas De resolver isso Uma delas Controle de funcionar Uma delas É usando o método FaultLeft De escala Que é exatamente igual Ao método Inject Do Ruby Como vocês podem ver Até Os elementos sonoros Da ordem Criou um array De Ruby Fiz um Inject Lá E definiu Um novo objeto É exatamente igual Inject de Ruby Se eu fosse pegar Um array de Ruby Transformando um array de Ruby Você usaria Inject aqui No lugar de ponto left Outra coisa Eu posso Reabrir a classe list De escala Viu em número E vou fazer Um alias De each For each Porque em escala É for each E no Ruby É each Enfim Eu transformo De toA Viu em um array O ponto é Ele não mapeia Um para um Ele mapeia Uma coisa diferente Mas é uma estrutura interessante Se a gente quiser Eventualmente Mexer com uma linguagem Que já está Mais tempo no mercado Se você não quiser Ficar fazendo aquele Borderplate De Ah Temos um servidor Elixir aqui Temos um servidor Ruby aqui Conversa ele Através de algum objeto Qualquer Faz um processamento Passa de volta Você pode se comunicar Diretamente por Bytecode Na JVM Você compila Cria um ponto JAR Um ponto Bore Ou alguma coisa Assim Deploy It's done E Bom Por fim Só para comparar aqui Estos dois códigos De escala De Ruby Ah Uma coisa interessante Todos esses palestras Que eu estou falando Todos esses tópicos Que eu vou falar aqui Eles podem virar palestras A mais para frente Se vocês quiserem saber Mais alguma coisa disso No final Me fala Que eu posso até Falar um pouco mais Minhas experiências Com escala Ou com post-gray Bom A última coisa É o Ruby 2 Ruby 2 Ele veio com Refinements E Modely Perpend Que são duas coisas Que Nossa O pessoal falou Nossa Refinements Modely Perpend Vamos fazer tudo assim E tudo mais E aí vem aquela coisa Que É uma coisa interessante O que é refinement? Refinement serve para Resolver um problema Que é O escopo global Dos monkeypatches A gente tem Monkeypatch Que modifica Todo o comportamento Das classes todas E Modely Perpend É para você evitar O monkeypatch Para quem não viu O Modely Perpend Faz isso Você tem uma classe Que eu chamei aqui Something Você tem uma classe Um modo chamado Change No something New Do something Por exemplo Se eu fizer Rodar esse comando Do something Ele vai jogar full Na tela Se eu jogar um Prepend Change No something E jogar do something Ele vai falar I'm only doing Something else Se for Que é Basicamente Ele vai chamar Primeiro O prepended E depois O da classe Isso é uma coisa Meio maluca Porque a gente Está acostumado Com a orientação Objeto Dessa forma Eu tenho um pai E eu tenho um filho O Modely Perpend Fala o seguinte Beleza Eu sou o filho Mas antes de mim Tipo Tem um cara aí Isso é um negócio Completamente maluco Na orientação Objeto A minha pergunta é Será que Com o tempo Isso daí vai resolver Nossos problemas? Será que com o tempo Tipo Essa refinement Essa Perpend Vai resolver Os problemas Que a gente tem Com o monkeypatch Hoje? Ou será que a gente Podia só usar A estrutura de orientação Objeto? Como que a gente resolveria Por exemplo Evitar o monkeypatch? Uma das formas Aqui tem um código Scala De exemplo Que é o runtime Mixing Você tem o Mixing Normal A escala Trait Igual a módulo E aí por exemplo Quando eu instanciei Aqui o something Eu coloquei New something With change Pô Vamos combinar Se uma linguagem estática Consegue fazer Runtime Mixing Por que Ruby Não consegue fazer? O fato é que Ruby Consegue fazer Esse tipo de coisa Que é você Ter uma instância E você decorar ela Com um Mixing Com algum objeto E tudo mais Mas ninguém usa Que é basicamente Daqui Ao invés de você colocar New Só você põe New.extend Aí você tem Nova instância Você estende Os métodos da change E você faz exatamente A mesma coisa Que o módulo Repend faria Só que sem Poluir o objeto global Que é a classe Ou seja Você não Mexeu na classe Quando você precisa Fazer um monkeypatch Você Só Estendeu ela Onde que isso seria útil Por exemplo O ActiveSupport Hoje ele tem métodos ToJSON ToXML Eu não sei Nesse ToXML Existe Existe Enfim Ele tem esses métodos Só que a gente Normalmente Não chama eles A gente chama RenderJSON O ActiveSupport Poderia muito bem Na hora que você joga RenderJSON Fazer esse Extend No objeto que você está passando Para o render E aí chamar o toJSON dele Ele não precisaria Digamos Poluir a classe Array Poluir a classe Hash Com essas coisas novas Ele poderia simplesmente Deixar a classe Hash A classe Array Sem uso nenhum E depois Entregar Tipo Delegar para ele mesmo Quando ele precisar Isso é importante De mencionar Porque por exemplo Mexer em um objeto Com uma classe Com um objeto global Um escopo global Uma coisa assim Soa um pouco Como você emprestar Um livro para um cara E o cara te devolver O livro amassado Tipo Você emprestou o livro Para o cara Você não deu autorização Para ele de mexer No teu livro Você só deu autorização Para ele de ler E o cara foi lá E modificou o teu livro O que a gente faz Com o monkey patch É basicamente isso Ou com o model Perpend Se a gente for usar Perpend em classes De terceiros É isso A gente está mexendo Em classes de terceiros Que a gente não fez E Essa é uma alternativa Para o monkey patch Tem uma segunda alternativa Que é a herança E a injeção de dependência Um conceito Antigo Para caramba Em Java Que o pessoal Já fazia com Spring De uma forma Esquisita São dos XML Mas a gente está em Ruby A gente pode Por exemplo Fazer uma classe Something Uma classe Change Que é a de Something E aí a gente Por exemplo Faz um model DI Independence Injection O que eu fiz aqui? Eu fiz um negócio Extremamente bobo Que é um open struct Lá dentro Que tem as classes Que eu quero fazer Em injeção de dependência Aqui embaixo DI.classes Something E o ar Change O que eu fiz? Eu falei Olha Sempre que eu precisar Da classe Change Se eu precisar Da classe Something Me entrega a Change Que é a subclasse E aí aqui Ao invés de colocar Something.me O ponto do Something Eu ponho DI.instantiate Ou qualquer outro nome Que você queira Faço a classe O ponto do Something Ele vai instanciar A classe filha Isso O que eu estou falando É o seguinte Comparando com o Monkeypatch Isso já foi feito No mundo de orientação A objeto Desde que já Estava ficando maduro E o pessoal sabe Que isso funciona Existe pattern Para isso Se a gente Por exemplo Tiver algum problema Com esse tipo De estrutura A gente vai Ter uma tendência Muito maior A achar Documentação na internet De como resolver Enquanto que Com um Monkeypatch Só o pessoal de Ruby Que abusa do Monkeypatch Então é muito mais difícil De você achar Um jeito de resolver Aquilo ali Se é que existe Um jeito de resolver Aquilo A terceira forma Que a gente pode fazer É herança simples Por exemplo No caso do truejson Que eu falei Aqui fiz uma classe Chamada map Ordei de hash O legal do Ruby É que a gente não tem Aquelas classes de Java Sealed class Ou final class Ou coisa assim Que você não pode Mais herdar dela Você pode herdar de qualquer coisa Então ordei de um hash Defini o método Do truejson lá E ao invés de instanciar Um hash Com aquela estrutura Eu usei map Dessa maneira Tipo assim É muito mais feio Fazer um map Dessa maneira Do que fazer Com os brackets Do Ruby Eu não acho Que seja muito mais feio De fazer isso Que justifique Por exemplo A gente poluir O namespace global De todos os hashes Talvez seria uma coisa Que a gente deveria Começar A pensar No mundo Ruby Começar a usar Mais esses objetos Assim Do que usar Do que ficar Fazendo um monkeypatch Nos objetos dos terceiros E mesmo assim Que a gente ache Uma coisa mais feia Aí vem a pergunta 2 Por exemplo Se você Vai casar semana que vem Você tem uma pessoa Que tipo É uma menina linda Só que ela é chata Pra caramba E tipo Toda vez que você fala Bom dia Ela te responde um dia Com bom dia Outro dia ela fala Tipo Não O que tem de bom Provavelmente não importa O quão linda ela seja Você não vai aguentar Viver a vida entrando Do lado dela É a mesma coisa aqui Não importa Tipo Quão mais bonito Seja um código Só com hash puro Você não vai aguentar Viver a vida toda Com um código de hash puro Com um código assim Como monkeypatch Tendo que Se matar Pra tentar Achar um jeito De fazer monkeypatch Que não é Obtrusivo E coisas assim Bom Por fim GitHub Veio uma ideia Bem interessante Que é a ideia de fork Só que isso Ele foi de encontro Com a ideia do open source fork No fork do open source Quando a gente fazia Um projeto open source Havia um puta De um cuidado Da comunidade De falar o seguinte Olha Não vamos fazer fork Vamos tentar contribuir Com o projeto Então havia uma cultura De vamos contribuir Vamos contribuir Vamos contribuir Vamos contribuir O GitHub fez o fork Que é uma coisa muito legal Só que A comunidade Não ganhou Essa vantagem De tipo Vamos tentar contribuir Em vez de fazer fork O que aconteceu Várias jens foram forked Ou depreciadas Um exemplo disso É por exemplo MySQL Qual jen que a gente usa daqui MySQL 2 Olha a versão que ela está 0.3 Em qualquer projeto Que a gente conheça Assim Você normalmente pega A jen Que tem mais manutenção Que está com a versão Mais acima Que está mais estável Não sei o que Só em Ruby Que eu me arrisco A colocar MySQL 2 Uma versão 0.3 Para a produção Porque as outras Simplesmente não funcionam PostGray então Coitado Está pior ainda Dá para ver que a gente Usa o pg Que é o melhor de todos Do 0.16 Mas o resto é 0.8 Nenhum dele Nem chegou a versão 1.0 Ninguém contribuiu Para o jens PostGray Ou para MySQL O pessoal Fez um fork Chamou de MySQL 2 E manda ver E isso Eu acho que é um problema Que a nossa comunidade Pode ter no futuro De você ter um monte De jam Que já resolveu Vários bugs Que já resolveu Vários problemas Mas que não funcionam Nas versões mais novas Do Rails Por exemplo Por causa disso Ninguém usa mais Eu lembrei de um comentário Que eu vi uma vez Quando a gente estava falando O pessoal estava falando Da JVM Falando de que acharam Um bug na JVM E teve um comentário De um cara Que falou o seguinte Mas já está mais do que Na hora de reescrever a JVM Às vezes a gente esquece Que por exemplo Você achou um bug Mas você já corrigiu Centenas Então a MySQL 2 Provavelmente Ela corrigiu Os 10 maiores bugs Na MySQL 1 Mas não corrigiu As centenas Que eles já corrigiram Não sei Então Talvez valeria a pena Para a gente começar A tentar Meio que Trazer a nossa comunidade Mais para essa visão De tentar contribuir Mais Em vez de fazer forks Bom Eu resolvi Colocar uma Frase aqui Do último samurai Do imperador Meiji Que é a última coisa Que ele fala Que é basicamente Que ele sonhava Com o Japão unificado Mas a gente não pode esquecer De onde a gente veio E a gente Às vezes faz isso A gente quer Tanto mexer Com a coisa nova Que a gente acaba Dando muita importância Para a coisa nova E aí a gente esquece Das coisas que Basearam todo O nosso crescimento Até agora E por mais que eu não seja Contra-elixir Eu não sou contra-elixir Eu não sou contra-mong-db Eu acho que tem um pouco De overuse Do assunto A gente está usando Quando a gente Não precisaria E deixando de lado Coisas Que a gente Precisaria Mexer agora Por exemplo Melhor integração Com escala Melhor O uso do jrub Talvez A gente precisasse Se focar mais Em Não Vamos cooperar Com as coisas Que já estão aí Que a gente sabe Que funciona Não sei o que E também Estudar as coisas novas Ao invés de Vamos estudar As coisas novas E quando der tempo Vamos cooperar Com a coisa Que já está aí Bom Era isso A gente Foi passar Desculpa Perguntas, sugestões De ideias De coisa assim Tem um curso No Coursera Do próprio Martin Nardesk Que criou a escala Sobre funcionar Programa em uma escala E eu fiz Eu fiz Só um bom tempo atrás Acho que vai ter Uma nova Vai ter uma terceira Edição do curso Eu recomendo Fortemente Se alguém tiver interesse De aprender Tanto programação funcional Ou escala Os dois Ou então Só para se divertir Porque o curso É muito legal Eu não uso nada De escala Na produção Mas eu me livre De bastante Então acho que É recomendado Se quiser Eu tentei o mesmo curso Do criador do Clojure Também Não sei se é no Coursera Ou se é no Exexa Parece a mesma linha Também Só que com Clojure Por exemplo Clojure roda em cima JVM Você tem uma coisa em Clojure E você tem uma coisa em Genube Talvez você consiga Integrar os dois Acho que a maneira Que você levou Um doso por quatro De analisar Mas tipo Elixir Scala Eles coexistem Eles não são concorrentes Eu coloco A máquina virtual De Erlang Comparada com a máquina virtual De Java Elas coexistem Tipo Elas tem os mesmos problemas Também De serem burocráticas Pra caralho Elas não tem tantas mudanças Porque o pessoal São bem livre O JVM Ele demora De funcionar Depois de dez anos Pra transportar Clojure Demora pra ver O pessoal do Elixir Ag Eles são total O pessoal da Máquina virtual Erlang Eles são super restritivos Pra mudar A máquina virtual A máquina virtual É uma coisa velha Existe há vinte anos Sim Eles falam de sistemas distribuídos Que a gente nem sonhava Quando o pessoal começou a construir Imagina você falar de sistemas distribuídos Há vinte anos atrás O pessoal é um cara Para dar um louco É um tipo de história distribuídos Só pra ponderar um pouquinho Eu concordo plenamente com a sua ideia E é isso que eu queria realmente passar Como conclusão final Se você tem um sistema Que você vai precisar de muitas coisas Meu, vá pra Elixir Não adianta você tentar ir pra escala Mas às vezes Você tem um sistema Que por exemplo Precisa aceitar Não sei Seiscentas conexões simultâneas Não é as vinte K Que o Elixir se propõe a suportar E às vezes O overhead que você vai fazer Pra fazer essa coisa Do Elixir Comunicação de loop Ou com loop Ou coisa assim É tão grande Que é melhor você pensar Antes em escala Do que você quer dizer Eu uso escala Em causa disso a monte Tipo o Igor O grande lance do Elixir Que eu vi Nas palestras Eu vi Tipo Da linguagem É ter uma linguagem legal Com uma máquina virtual legal Só que a máquina virtual Não é nem tem alguns problemas Só que os sonhos delas São diferentes Os caras focaram em distribuição É uma coisa que a JVM Tipo Quando ela Na versão oito Agora Da JVM O Java tinha um sonho De fazer fork E join Do processo Foi parado Então eles sempre ficam postergando Para as próximas versões E é um negócio que o Elixir Concordo com a JVM Concordo com a JVM Concordo com a JVM A gente tem um O pessoal da JVM Tem esse problema mesmo De postergar coisas Para as próximas versões E nunca resolver isso Ao mesmo tempo Como Tipo O pessoal O próprio JLub Tem alguns problemas também Com comunicação com escala Como eu mostrei É só Foi só tipo Um pensamento assim De um não substitui o outro É que às vezes A gente tem a tendência A pensar primeiro em Elixir Depois em escala Ou Tipo Sabe Nem considerar a escala Só falar tipo Ah Preciso de concorrência Eu vou para Elixir Preciso de coisa rápida Eu vou para Elixir Talvez Só para jogar menos Essa ideia Assim Não para Não para dizer Tipo Não usem Elixir nunca na vida É bem isso O JVM Vai escutar isso Espero que não Que ele é meu chefe É isso Obrigado